E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Eliane. Bom, no vídeo de hoje a gente vai ensinar a como controlar um relé de um canal utilizando um Arduino. Bom, mas para a gente entender como a gente vai controlar esse carinha aqui, primeiro a gente precisa saber como ele funciona. E para isso eu desenhei aqui o esquema elétrico dele para fazer uma breve explicação. O funcionamento do relé é bem básico. Ele é composto por três pinos. Esses três pinos são o mais à esquerda é o BCC, o do meio é o GND e o mais à direita é o terminal de sinal. É o que vai receber o sinal para dar o nosso comando. Desse outro lado aqui a gente tem a porta normalmente aberta, o sinal comum e a porta normalmente fechada. A normalmente fechada, em estado normal, ela fica fechada. A normalmente aberta fica aberta. Os outros terminais funcionam da seguinte forma. Aqui, entre esses dois terminais, possui uma bobina. Possui essa bobina aqui. O que acontece se eu injetar uma corrente elétrica aqui, vai gerar um campo magnético e esse campo magnético vai fazer essa chapazinha sair desse terminal e ir para esse terminal. Ou seja, quando ela está energizada, a bobina que estava normalmente fechada abre e a bobina que estava normalmente aberta fecha. Então, por exemplo, se eu tiver uma lâmpada aqui, essa lâmpada vai acender. Porque a gente deu o comando para ela acender. Agora, para a gente ver isso de uma forma mais prática, eu vou montar um pequeno circuito aqui com uma lâmpada ligada ao nosso relé. E a gente vai perceber esse funcionamento de uma forma bem melhor. Bom, para a gente montar esse circuito, basicamente nós vamos precisar disso aqui. E mais alguns jumpers. Vamos começar montando o nosso esquema elétrico de força, que é o nosso esquema elétrico que vai ligar a nossa lâmpada. A gente vai estar utilizando o terminal normalmente aberto e o terminal comum. É só conectar e fechar. Nos nossos pinos aqui, para fazer a conexão é bem simples. Primeiro, o pino de VCC, você vai ligar no VCC do seu Arduino, que é o terminal de 5 volts. O terminal de GND, que é o terminal do meio, você vai ligar no GND do Arduino. E o terminal de sinal, você vai ligar aqui no nosso pino 7, que é o pino que eu vou definir lá na nossa programação. Agora, vindo aqui para a tela do computador, a gente vai passar o código que eu escrevi no computador para o nosso Arduino. Então, pessoal, esse aqui é o código que eu escrevi. A gente está utilizando o pino 7 como pino de saída. O que vai acontecer é que, durante 5 segundos, o nosso Arduino vai mandar um sinal alto para o nosso relé. E depois, durante 1 segundo, um sinal baixo. E aí ele vai ficar ligado por 5 segundos e desligado por 1 segundo. Bom, aqui a gente está vendo o nosso funcionamento. Se você percebeu uma coisa, ele está ficando desligado por 5 segundos e ligado por apenas 1 segundo. Mas como é que isso está acontecendo? Se lá na nossa programação, eu defini que eu queria que ele ficasse ligado por 5 segundos e desligado por 1 segundo. O que acontece é que esse relé aqui, ele possui um transistor chamado 2YT. Esse transistor, ele entende na programação que ele tem que ser ligado apenas quando ele está no sinal baixo. Ou seja, a nossa programação, quando nós escrevemos low, significa que ele entendeu que durante 1 segundo apenas ele queria que ficasse ligado e 5 segundos ficasse desligado. Mas, ok, geralmente quando a gente está escrevendo código, não é isso que a gente quer. A gente quer que a nossa lâmpada acenda, digamos que quando ela está no sinal alto, né? Então, para a gente corrigir isso, para a gente fazer uma correção, a gente pode estar fazendo um circuito auxiliar. Eu vou ensinar agora como fazer um circuito auxiliar para você corrigir esse problema. Para fazer esse circuito auxiliar, você primeiro vai precisar de um transistor. Eu estou usando aqui o BC547 e vai precisar também de um resistor. Eu estou usando um resistor aqui de 1K, mas pode ser acima de 1K, 2K, 2.7, 10K, não importa. Não importa muito para o nosso projeto. Primeiro, eu vou ligar o nosso transistor dessa seguinte forma aqui na nossa... Depois de ter ligado o transistor dessa forma aqui na protoboard, o primeiro terminal do nosso relé, que é o terminal de VCC, vai continuar no VCC do nosso Arduino, que é o 5V. O segundo é o GND, ele vai continuar no GND também. O terminal de sinal, a gente vai ligar no emissor do nosso transistor, que é essa perna aqui mais à direita. O terminal do meio do nosso transistor, nós vamos ligar um resistor nele. E no resistor, nós vamos ligar a nossa porta 7, que era a nossa porta que nós estamos usando na nossa programação. No terminal do coletor do nosso transistor, a gente vai ligar no GND, também no GND do Arduino. Pronto. Agora, se a gente rodar o nosso programa, ele é para funcionar da seguinte forma. Vai ficar 5 segundos desligado e 1 segundo desligado. Vamos rodar o programa. Viram? Ele está agora... Ele agora entendeu que o programa quer que ele acenda no sinal alto. Por que ele entendeu isso? O nosso transistor aqui, ele está servindo como uma chave entre o terminal de GND e o nosso sinal de entrada. Quando você manda um sinal do pino 7 para a base do nosso transistor, é como se fosse uma chave que permitisse ele ligar do GND com o sinal de entrada do nosso relé. E assim fica o funcionamento dele. Então, pessoal, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Se você gosta do conteúdo, deixe seu like, compartilha com mais pessoas e se inscreve no canal para continuar recebendo nossos vídeos. Isso ajuda a gente bastante. Se você quiser incentivar a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like aí para ajudar. Também aqui embaixo tem o nosso link do nosso Instagram. Vai lá, a gente está produzindo bastante conteúdo do tipo aqui, relacionado à eletrônica, automação e robótica. Está tudo muito interessante, então eu prometo que vocês vão gostar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.